Música Estou aqui na pousada na morada Nessa bonita manhã de domingo Aqui ao lado do Glauber Que está organizando aqui na pousada Um evento de mountain bike Essa é a quinta edição do Rock Bike Brasil No formato Cross Country Olímpico Que é um percurso de 7,5 km Onde os participantes dão 3 voltas Temos atletas de São Paulo Campinas, Sul de Minas Leste Paulista E também participantes aqui de Ouro Fino Que ajudaram a construir a pista E trazer esse grande espetáculo aqui para a cidade Por que Ouro Fino? Já que você é de São Paulo E esse evento é realizado em cidades Até muito maiores e melhores que Ouro Fino O proprietário da pousada é um grande amigo Ele convidou a gente para vir realizar esse evento aqui E a gente veio conhecer o local Gostou muito da pousada E achamos que valeria a pena trazer o evento para cá E está sendo um grande sucesso Como é que você classifica essa pista aí? Sim, é uma pista rápida Tem alguns trechos técnicos Alguns obstáculos que a gente colocou Até para o pessoal poder assistir Rampa em volta do lago aqui Que tem uma visão panorâmica também Onde o público pode também conferir os atletas passando Quantas pessoas estão inscritas e estão participando? São 130 participantes Tem participantes aqui da cidade de São Paulo Campinas, Leste Paulista Sul de Minas em peso E esse é o primeiro de muitos Só uma demonstração não vai entrar no calendário de vocês? A ideia é que esse evento dê sequência ao longo dos anos Para o ano que vem Pretende dar uma melhorada na pista Colocar obstáculos novos Fazer de tudo para que os ciclistas gostem ainda mais aqui da região O Rock Bike Brasil é um evento que foi criado em 2011 Essa agora é a quinta edição As outras edições aconteceram nas cidades de Vargem, São Paulo Pinhalzinho, São Paulo E Eloy Mendes, Minas Gerais Como é que é essa vida aí Andando para todo lado, fazendo esse evento Conhecendo cidades novas Paisagens bonitas como essa que nós estamos vendo aqui Imagina nas outras cidades também É uma satisfação muito grande Porque além de conhecer novas cidades A gente conhece muitas pessoas bacanas E no meio do esporte Tudo isso intensifica Vira uma família Vira uma família grande A gente está sempre acompanhando os atletas Eles estão sempre junto com a gente também Estou ao lado do Zé Antônio Nardino Que é o proprietário aqui da pousada na morada E do supermercado GL Disponibilizou o espaço Construiu aqui uma pista de bike Para trazer esse evento bacana Fala um pouco para a gente sobre isso A gente construiu isso aqui com o maior carinho E está sendo um evento de primeira qualidade Gostando O pessoal está gostando muito E eu agradeço o pessoal de fora que veio O pessoal de Orfino que participou Agradecer essas pessoas que estão assistindo É um evento muito bonito Gostoso Uma praticação de esporte Está de parabéns o Grauber O organizador desse evento O Rock Bike Brasil É a coisa mais gostosa gente Vamos dar continuidade a isso E essa pista vai ficar Para todos que queiram vir E treinar nessa pista A gente já está marcando um encontro aqui Dos ciclistas de Orfino O pessoal que foi para a Aparecida do Norte De bicicleta Para que podamos participar Fazer um evento só nosso de Orfino Para você ver que delícia que foi Todos os funcionários meus aqui Participando e ajudando aqui Eu agradeço a todos de coração O que você achou do evento? Faz uma avaliação da pista Da participação O evento estava aí Mil por cento A pista afinadíssima De boa qualidade Agradecer ao Zé Antônio Por ter proporcionado isso para o Orfino A pousada aqui A organização O Grauber O pessoal da Rock Bike Eu participei da categoria estreante Pelo fato de ser só duas voltas Que eu não estava preparado Tecnicamente Para Fisicamente Pessoal juvenil Terceira colocação Luiz Fernandes Segunda colocação Luan Rafael Caramel Primeira colocação Milpe Alta Augusto A primeira colocação É Luiz Flote Neto Vamos lá Luiz Próxima categoria Masculino Sênior Quinta colocação Henrique Faria Quarta colocação Adilson Gomes Dos Passos Terceira colocação Reginaldo De Oliveira Machado Segunda colocação Elias Rivera Primeira colocação José Fernando Garcia Moronha Próxima categoria Sub-20 Masculino Sub-20 Quinta colocação Rogério De Lima Quarta colocação Lucas de Jesus Germão Terceira colocação Patrick da Silva Leconde Segunda colocação Gabriel Perria Santa Clara Primeira colocação Camila dos Santos Carujo Parabéns Próxima categoria Masculino Sub-25 Terceira colocação Beberson Jonatas Limeiros Segunda colocação É David Pompeu Primeira colocação Masculino Sub-25 Tiago Henrique da Silva Próxima categoria Masculino Sub-30 Quinta colocação Carlos Augusto Morandim Quarta colocação Victor Rafael Jamarindo Terceira colocação Felipe Pasco Ruinters Segunda colocação Renato Pinheiro de Souza Júnior A primeira colocação Diego Luiz de Almeida Senhoras e senhores Senhoras e senhores Próxima categoria Masculino Sub-35 Quinta colocação Alexandre nos Reis Quinta colocação Renan Batista Campos Quarta colocação Renan Batista Campos Terceira colocação Rodrigo Eduardo Santos Segunda colocação Luiz Fábio de Oliveira E a primeira colocação Marcos Winion Rufino Terá matéria do evento aqui www.tv.cultura.org Pino.com.br Uma super matéria Próxima categoria Vai ser masculino Sub-40 Quinta colocação Rodrigo Pino de Souza Quarta colocação Ramires Souza Medeiros Terceira colocação Antônio Carlos Espírito Oliveira Segunda colocação Ivan Luiz de Moraes Bracena E a primeira colocação Elton Luiz Oliveira Próxima categoria Masculino Sub-45 Quinta colocação Marildo Bernardes Furtino Quarta colocação Ivan Parecidos Garmona Terceira colocação Márcio Rogério Bueno Segunda colocação João Batista da Silva Souza E a primeira colocação Marcio Winter Quinta colocação Joaquim Carlos Pinheiro Quarta colocação Flávio Heleno Graciano Terceira colocação É o Léo Rossi Jr Segunda colocação Galibar Palomo Jr E a primeira colocação É o Teio Ejosaada Silva Feminina Pro Com três votos Segunda colocação É a Patrícia Fidelis Silva Primeira colocação Para a senhorita Selma Rei Parabéns E o pessoal Selma Você é a primeira colocada Fala pra gente Uma avaliação Deste evento Aqui no Orofino De bike Maravilhoso O circuito Super gostoso De fazer Tanto que eu quis Até dar outra volta Não deixaram Muito bom, adorei A cidade é gostosinha também O pessoal acolhedor, tudo Muito bom Você compete, sai por aí sempre Fazendo esse tipo de competição? Sempre, sempre Sempre leva para o primeiro lugar? Sempre, não, nem sempre Mas pega uns podiosinhos de vez em quando Então, aqui também a Patrícia Que é de Jundiaí, né Patrícia? Uma avaliação aí do evento aqui de Ouro Fino Vocês que participam de tantos eventos Faz uma avaliação desse nosso evento aqui de Ouro Fino Verdade, gente Parabéns, perfeito Eu adorei Olha que eu estou levando muitas informações Para os meus amigos de Jundiaí O pessoal lá do programa Entre Nós O Tour pelo Esporte Olha, parabéns Ouro Fino O nosso circuito de hoje Muito bom, parabéns mesmo Quem quiser te ver na televisão Fala para a gente aí Qual que é o endereço, onde a gente vê Que é TV Web também, né? Isso, isso mesmo É TV Web Conquista O programa Entre Nós Com Cléo Gimenez e Patrícia Fidelis Um Tour pelo Esporte O programa Entre Nós Com Cléo Gimenez e Patrícia Fidelis E aí Com Cléo Gimenez Com Cléo Gimenez E aí Com Cléo Gimenez